Tô ficando conhecido como Iba de Tchereca Tô trocando de buceta igual eu troco de coelha É pau nelas, pau nelas, pau nelas Pau nelas, pau nelas, pau nelas Pau nelas No consoio de comer todas as cachorras da favela No consoio de comer todas as cachorras da favela No consoio de comer todas as cachorras da favela É pau nelas, pau nelas, pau nelas Pau nelas, pau nelas Pau nelas, pau nelas, pau nelas Pau nelas No consoio de comer todas as cachorras da favela No consoio de comer todas as cachorras da favela No consoio de... Tô ficando conhecido como Ima Ditcher Tô trocando de buceta igual eu troco de coelho Tô ficando conhecido como Ima Ditcher Tô trocando de buceta igual eu troco de coelho É pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Tô com o sonho de comer todas as caixota da favela Tô com o sonho de fumar